PULSA 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 LATINO Em manifestação histórica, cubanos foram às ruas protestar contra o governo comunista. O presidente do país acusou os Estados Unidos de tentarem desestabilizar a ilha. Cuba registrou neste fim de semana as maiores manifestações populares dos últimos 25 anos. Milhares de pessoas foram às ruas protestar por causa da piora das condições econômicas e pedir também liberdade de expressão. O governo de Cuba enfrenta os maiores protestos contra a ditadura em 30 anos. O presidente americano manifestou apoio aos atos que foram reprimidos. Milhares de pessoas foram às ruas em Cuba para protestar contra o governo e por mais rapidez na vacinação contra a Covid-19. Cuba vive um capítulo inédito. No último dia 12 de julho, milhares de pessoas saíram para protestar contra o governo pela primeira vez em mais de 60 anos. Gritos de liberdade e abaixo a ditadura se multiplicaram. Abaixo a ditadura, liberdade. Foram as palavras de ordem que, no dia 11 de julho, a imprensa hegemônica repetiu nos noticiários, quando várias manifestações ocorreram em Cuba. Motivada por um interesse irrefreável de ver a desestabilização da pequena ilha caribenha, essa mesma imprensa viu nos protestos a expressão dos seus próprios desejos, isto é, o ataque ao regime político cubano. De fato, o 11J pode ser considerado como um dos acontecimentos marcantes da história recente de Cuba. As manifestações contra o governo foram consideradas as maiores desde as ocorridas em 1994, quando o país enfrentava uma grave crise econômica. No entanto, diferente dos anos 90, vários elementos caracterizam a atual conjuntura cubana. O bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos foi ainda mais endurecido durante o governo Trump, com a inclusão de mais de 200 medidas coercitivas, denominadas por Raul Castro como uma guerra econômica qualitativamente mais agressiva. A pandemia da Covid-19 afetou drasticamente a economia do país e, em particular, o turismo, sua principal fonte de divisas. E, nesse contexto, o governo implementou reformas na política econômica que provocaram impactos na vida da população. Depois de um mês das manifestações, convidamos para conversar conosco sobre os protestos ocorridos em julho e os desafios da Revolução, a historiadora e professora da Faculdade Casper Líbero, Joana Salém Vasconcelos, que é também autora do livro História Agrária da Revolução Cubana, Os Dilemas do Socialismo na Periferia, e coautora de Cuba no Século XXI. Eu sou Elayne Amorim e esse é mais um Pulso Latino. Nós temos a honra de entrevistar hoje Joana Salém, que, além de historiadora, professora e pesquisadora, é também uma grande parceira nossa, que faz parte desse projeto coletivo que é o Pulso Latino. Olá, Joana. Tudo bem? Oi, Elayne. Tudo bem? Obrigada pelo convite interno aqui, intrapulso. Ah, é muito bom ter você aqui com a gente para falar sobre os últimos acontecimentos em Cuba. Para começar, no dia 11 de julho, ocorreram vários protestos em Cuba que foram considerados como a maior manifestação ocorrida contra o governo cubano desde 1994. Eu gostaria que você contextualizasse um pouco quais fatores externos e internos contribuíram para o surgimento dos conflitos e qual é a real dimensão da crise cubana? Sim, são muitos fatores. É uma crise complexa que tem relação com o acirramento do bloqueio econômico feito pelo Trump, que se redobra com a pandemia, com a queda do turismo e com algumas reformas econômicas levadas a cabo pelo governo. Tudo isso junto gera uma situação cubana de muitas dificuldades no cotidiano dos trabalhadores, das famílias cubanas. E também se soma a isso uma questão energética. Não foi por acaso que, nas duas cidades em que se começaram os protestos, que foi San Antonio de los Banhos e Palma Soriano, são duas cidades que estavam há uma semana sem energia elétrica. Então, a crise elétrica também teve um estupim ali, um fator importante no início dos protestos. Então, são muitos fatores e é importante a gente identificar qual é o papel que cada fator cumpre nessa crise e quais são os fatores contornáveis e quais não são. Por exemplo, o bloqueio econômico dos Estados Unidos certamente é um fator estrutural que gera a crise cubana e que asfixia a economia cubana há muito tempo. Então, os cubanos calculam que o bloqueio econômico já chegou a prejudicar a economia cubana em mais de 150 bilhões de dólares nos valores atuais. E com o acirramento do bloqueio pelo Trump, evidentemente essa situação ficou ainda mais crítica. E a pandemia, como todo mundo sabe, foi um fator que gerou crise em todos os países do mundo. E com o Cuba não foi diferente, que já partia de um patamar crítico e difícil das dificuldades próprias da economia cubana. Enfim, o que eu acho que é importante que se compreenda desses protestos é a pergunta quem são as pessoas que participaram desses protestos. E aí, os analistas e intérpretes têm observado com bastante atenção e já é quase consensual notar que esses protestos não podem ser classificados absolutamente como protestos de mercenários de Miami. Acho que esse foi o debate que se colocou nesse último mês em que a esquerda internacional se mobilizou para tentar explicar o que estava acontecendo em Cuba. E, de fato, já é bem claro isso, que existiam pessoas do povo nos protestos que não eram financiados de movimentos contra revolucionários e que tinham ali demandas bastante ligadas ao cotidiano e à sociedade, à vida social e às filas e ao desabastecimento e muito menos até ligadas à contra-revolução ou aos cartazes abaixo à ditadura. É muito importante a gente assumir o desafio de analisar uma situação complexa, porque senão a gente incorre em simplificações. Uma simplificação é dizer que todos eram mercenários. Outra simplificação é dizer que todos eram revolucionários, que existe uma burocracia conservadora, que é o esquema mais caricato, digamos, do trotskismo. E eu acho que é muito importante a gente perceber que existiam, sim, setores contra revolucionários, mercenários que se aproveitaram da situação. Existia, sim, a consígnia Pátria e Vida que se identificou com o anticomunismo e com esse movimento cultural de rappers que são financiados pela indústria cultural capitalista e tudo mais, mas que existiam também muitas pessoas que estavam querendo assegurar o seu bem-estar mínimo e que estavam por dentro da revolução conversando com, tentando dialogar com o processo revolucionário e identificar por onde, por qual caminho as conquistas da revolução podem ser preservadas. E o debate cubano a respeito disso é muito importante. Então, acima de tudo, quais são as fontes que podem nos ajudar para observar Cuba? A gente pode sempre ler a imprensa oficial do governo cubano que traz muitas informações confiáveis, mas também não traz outras informações. E existem hoje disponíveis na internet muitos textos de intelectuais cubanos muito comprometidos com a defesa da revolução e do socialismo e que iluminam esses lugares de contradição da sociedade cubana e de desafios internos da revolução, de modo que não é possível atribuir 100% da crise cubana às questões externas, ao bloqueio econômico. Embora o bloqueio econômico seja muito importante para explicar tudo o que acontece em Cuba e os seus desafios, não se deve assumir esse fator como um único fator, mas sim como um elemento estrutural de múltiplas determinações que também envolvem uma certa margem interna de manobra e de decisão política dentro do país, pelos próprios caminhos da revolução. Pensando um pouco, então, nessas múltiplas determinações que você mencionou, o governo cubano começou a implementar uma reforma econômica chamada Tareia Ordenamento, que vem sendo planejada já há 10 anos. Qual é a importância dessa reforma econômica? Pensando aí nessas múltiplas determinações. Quais são os principais pontos dessa reforma e quais são os seus objetivos? A Tareia Ordenamento, com certeza, representa uma das causas mais imediatas do cotidiano, que geraram insatisfações, que deram origem aos protestos. O que é a Tareia Ordenamento? É uma política, uma reforma, que vem de uma sequência de outras reformas. Então, a gente pode sequenciar quais são essas reformas ou atualizações do modelo socialista cubano de 2011 até hoje. Em 2011, o Partido Comunista, a Assembleia Nacional do Poder Popular, aprovaram os lineamentos de uma nova política econômica que foi implementada a partir do Raul Castro. Essa política econômica abria a possibilidade de mais setor privado com negócios por conta própria e também abria a possibilidade de constituição de cooperativas, porque o principal objetivo dos lineamentos estava relacionado com a redução da economia estatal cubana a partir de um diagnóstico de que isso era um fator de baixa produtividade. Em seguida, em 2017, tem uma conceptualización, que é um outro documento que calça essas reformas econômicas. Em 2019, acontece a nova Constituição cubana, que é aprovada por ampla maioria social, com 86% de aprovação em plebiscito, em fevereiro de 2019. Essa nova Constituição está coerente com a compreensão da possibilidade da propriedade privada no seio da Revolução. E aí, a tareia Ordenamento, ela vem também com um objetivo mais monetário para reformar a estrutura da renda cubana. Em que consiste? São basicamente três pontos. Em primeiro lugar, a unificação monetária. Todo mundo sabe que Cuba é um país que, desde 1994, tem duas moedas, convive na sua economia com duas moedas. A origem, de onde vêm essas duas moedas? A origem das duas moedas é o colapso da União Soviética e a crise do período especial dos anos 90 em Cuba, que fez com que o governo precisasse criar um colchão de amortecimento cambial para lidar com as diferenças de produtividade entre o mercado mundial e a própria ilha. Então, para que o governo pudesse reduzir a sua escassez de divisas ou melhorar a sua situação em termos de divisas, se cria uma moeda cubana para trocas internacionais que tem o câmbio fixo próximo do dólar. E outra moeda que vai ser usada internamente, que é justamente para pagar os salários dos cubanos e para realizar as trocas internas. Então, uma moeda para as trocas externas, outra para as trocas internas. Só que essa fronteira entre essas duas moedas começa a se misturar com o tempo, inclusive porque o turismo passa a ser a estratégia econômica principal da Revolução Cubana dos anos 90 para cá e os turistas vão ser os gastadores da moeda forte dentro do país. E as atividades turísticas cada vez mais vão incorporando a moeda forte como parte das suas possibilidades econômicas. Isso faz com que as fronteiras entre essas duas moedas se torne cada vez mais fluida e a economia cubana, inclusive setores econômicos internos, passem a funcionar com base na moeda forte, no seu ser ou também chamado de divisa dentro de Cuba. Essa unificação monetária, então, ela teve como objetivo corrigir dois problemas que a dupla moeda gerava. O primeiro problema era a desigualdade social. Cuba, nos anos 80, tinha um índice de Gini de mais ou menos 0,26, que é um índice de Gini baixíssimo. É um dos índices de Gini mais baixos da história do planeta. Ou seja, Cuba era um dos países mais igualitários do mundo. Esse índice de Gini foi piorando com os anos 90 para cá e a desigualdade em Cuba cresceu um pouco ao até chegar o índice de Gini de 0,36, que ainda é baixo comparado, por exemplo, com o Brasil, mas já não é tão baixo como a própria história cubana tinha conseguido conquistar. Então, a dupla moeda tinha gerado desigualdades sociais, porque tem setores da economia cubana que acessam a moeda forte e outros setores que não acessam. Outra distorção que a dupla moeda criava estava relacionada com a produtividade também, porque muitos setores de trabalhadores cubanos passaram a fazer os seus rendimentos com base nessa fronteira cambial interna do país. Então, uma espécie de atividade especulativa em que se ganha de um lado e se gasta do outro. Isso prejudicou os setores produtivos mais importantes da indústria cubana e gerou uma ampliação muito grande dos serviços. Então, uma forma de homogeneizar a produtividade e ampliar os estímulos à produtividade seria a unificação monetária, deslocando essa mão de obra que ganhava na fronteira cambial interna para outros setores da economia. Tudo isso dentro desse primeiro ponto, que é a unificação monetária. O segundo ponto da tarefa ordenamento é uma reforma salarial, que é consequência da unificação monetária. Se considera que cubanos não vão mais ganhar em moeda forte, é preciso aumentar os seus salários na moeda fraca, porque eles vão precisar comprar coisas que são importadas agora com a sua moeda nacional. Então, todos os salários e pensões foram multiplicados por cinco na tarefa ordenamento. Então, aparentemente, existia uma preocupação clara do governo em garantir o reequilíbrio da renda das pessoas. Além disso, foi criada uma estrutura de salários diferenciados, uma espécie de grande plano de carreiras, baseado nesses novos salários. E, ao mesmo tempo, se reduziram os subsídios daquilo que o governo chamou de gratuidades indevidas. Então, algumas contas do dia a dia relacionadas com eletricidade, com gás, com telefone, com contas de água, foram recalculadas. E o papel do dinheiro, de certa forma, passou a aumentar na sociedade cubana, que sempre dependeu muito pouco do dinheiro na Revolução. Porque a maior parte dos serviços essenciais, ou todos os serviços essenciais, eram gratuitos. Então, essa tarefa ordenamento, ela mexe no cotidiano das pessoas, no preço do botijão de gás, no preço da eletricidade, no preço dos itens alimentares. Num contexto de escassez, essa reforma foi um pouco... gerou efeitos colaterais importantes. Então, embora essa reforma tivesse objetivos bastante compreensíveis dentro dos valores da Revolução, o momento em que ela aconteceu talvez não tenha sido melhor, porque era um momento de desabastecimento, de crise por causa da pandemia, de queda do turismo, de escassez de divisas, ainda mais grave do que o normal. E isso gerou um rebote inflacionário bastante forte e importante. Então, alguns itens básicos, eu citei o gás de botijão e até o fósforo e o isqueiro, enfim, itens básicos do dia a dia começaram a ficar muito caros e mercados paralelos começaram a se constituir. E por isso, do ponto de vista das necessidades cotidianas mais imediatas, a tarefa ordenamento foi realmente uma causadora dos protestos e das dificuldades. Só uma última coisa sobre a tarefa ordenamento. Diante da impossibilidade da unificação monetária total e completa, o próprio governo se deu conta de que seis meses era um período de transição insuficiente para essa transição da unificação monetária. Então, ele criou, o governo, uma moneda libremente convertible, a MLC, que é uma moeda que tem a força da divisa e que só funciona em tarreta. Então, se você tem cinco dólares, eu acredito que seja cinco dólares, você pode pegar uma tarreta e gastar e comprar produtos em divisa. E por isso foram criadas tiendas MLC, lojas onde se vendem produtos em moeda forte. Só que isso deflagrou uma divisão ainda mais evidente das pessoas que acessam essa moeda e das pessoas que não acessam. Isso tem tudo a ver com os protestos porque em alguns lugares houve destruição e saqueio dessas tiendas MLC. Porque também tem um aspecto quase simbólico, não só material, mas também simbólico do que elas representam. Elas acabam representando as desigualdades que existem na sociedade cubana. Joana, bom, pensando aqui ainda nessa reforma econômica, nesse impacto que ela acabou tendo gerando esse tipo de desigualdade, estou pensando aqui um pouco também sobre os impactos dela sobre o trabalho, sobre a produtividade e eu queria fazer um gancho com algumas das suas análises em que você se refere ao modelo socialista cubano como um socialismo dependente periférico. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua caracterização, mas também levando em conta essa reforma econômica que está em curso, quais os efeitos dessa reforma sobre esse modelo socialista que foi implementado em Cuba. Você acabou de falar dessa inflação que foi gerada por conta de todas essas medidas adotadas recentemente. Então, uma pergunta que se coloca é esse modelo, esse modelo socialista estaria em transformação? Bom, primeiro, o que é o socialismo dependente e periférico? A Revolução Cubana foi uma revolução que buscou combater o subdesenvolvimento, tal qual entendia subdesenvolvimento, por exemplo, Florestan Fernandes, né? Ele fala sobre a dupla articulação da desigualdade, da segregação social com a ausência de soberania. Então, o subdesenvolvimento entendido como sociedades que são altamente dependentes, que são primários portadoras e que convivem com um processo e reproduzem um processo de desigualdade social profunda. A Revolução Cubana, nos seus objetivos essenciais, buscava romper essa dupla articulação do subdesenvolvimento através da construção de uma sociedade igualitária e da ampliação do grau de soberania nacional existente no país, que era muito pequeno, era muito estreito como se conhece da história pré-revolucionária cubana, em que os Estados Unidos exerciam um poder neocolonial muito contundente sobre a ilha. Então, quando se tenta construir essa alternativa socialista, se constrói uma sociedade com um alto grau de igualdade social, mas ainda muito constrangida pelo mercado mundial e, de certa forma, o acoplamento que Cuba realizou com a União Soviética permitiu a construção de uma economia de bem-estar social que, no entanto, era conjuntural e que era, ainda assim, independente de um determinado arranjo específico da Revolução Cubana com a União Soviética durante a Guerra Fria. Esse arranjo, ele não era perene, ele não era indefinido, ele teve um recorte histórico. Assim que esse arranjo ruiu e que a União Soviética colapsou, as dependências da Revolução Cubana se tornaram muito evidentes. Então, apesar da crise dos anos 90, Cuba conseguiu preservar as principais conquistas sociais da Revolução vinculadas aos direitos de saúde, educação, cultura e um bem-estar social comunitário, uma economia da solidariedade. E, claro, essas conquistas foram relativamente deterioradas por conta do contexto do bloqueio e das dificuldades da dependência, mas, ainda assim, a Revolução permaneceu de pé porque tem um grande apoio popular. A estabilidade política da Revolução Cubana está diretamente relacionada com o bem-estar social proporcionado pelas conquistas da Revolução que foram preservadas após a queda da União Soviética. Cuba é um país que, então, conseguiu se constituir como o mais igualitário da América Latina e, de certa forma, o mais soberano também. Mas, essa soberania, a gente pode classificar também como uma soberania periférica. É uma soberania que não é igual à soberania dos países do capitalismo central. É uma soberania que é restrita, que é constrangida por muitos fatores do mercado mundial. Então, o que é a dependência cubana? De certa forma, as características da dependência do socialismo cubano são muito parecidas com as características da dependência do capitalismo dependente. Vou listar algumas. Primeiro, vulnerabilidade externa. A economia cubana tem uma alta vulnerabilidade externa. As crises econômicas mundiais produzem impactos fortíssimos sobre a economia cubana por conta da dependência de determinados setores da economia, como a exportação de níquel e cobalto e como o turismo. E, especificamente, a pandemia foi nociva para o turismo de uma maneira avassaladora. Essa vulnerabilidade externa, no caso cubano, sofre ainda mais a questão do bloqueio econômico. Então, os Estados Unidos impede que cheguem em Cuba uma série de tecnologias médicas, por exemplo, inclusive medicamentos, mas também máquinas hospitalares e tal, que prejudicam até mesmo as conquistas da revolução. Então, os Estados Unidos é responsável por oprimir Cuba ainda mais nessa característica da vulnerabilidade externa. Outra característica, a escassez de divisas, um comércio exterior caracterizado pelo déficit comercial, estrutural, que é também tipicamente dependente, assim como outros países de capitalismo dependente. Terceira característica, a baixa produtividade interna e a dependência tecnológica. Os países dependentes não têm indústria de bens de capital e, portanto, não produzem máquinas para produzir outras indústrias que produzem produtos de consumo. A escassez ou a ausência de indústria de bens de capital é um problema grave de todos os países dependentes e, no caso cubano, ainda mais grave por causa do bloqueio, que tem que suprir essa tecnologia externa por caminhos tortuosos porque os Estados Unidos asfixia esses fluxos. Quarta característica da dependência, uma economia primário-exportadora, como eu mencionei, que tem na exportação de níquel atualmente, de cobalto um lugar-chave de ganhos de divisas. Concentrada muito nos serviços. Atualmente, 75% do PIB cubano vende serviços. Outra característica é uma economia com a baixa remuneração do trabalho. É curioso isso porque a economia cubana é uma economia de baixos salários. Qual que é a principal diferença dos baixos salários cubanos em relação aos baixos salários do capitalismo dependente? É que os cubanos recebem baixos salários, só que o mercado tem uma importância muito reduzida na vida deles. Ou seja, a saúde, a educação, a cultura, os bens alimentares básicos são acessíveis sem dinheiro. E, portanto, a baixa remuneração do trabalho gera um impacto muito menos devastador nos trabalhadores cubanos do que nos trabalhadores do capitalismo dependente, que com a sua baixa remuneração precisam garantir todas as suas relações sociais, todas as suas necessidades vitais. Então, o Cuba é um país pobre e igualitário. O Frei Beto sempre diz, e eu repito porque eu acho que é muito didático, que Cuba é o inferno dos ricos, o purgatório da classe média e o paraíso dos pobres. porque qualquer pessoa pobre na América Latina vai viver melhor em Cuba do que qualquer outro país. Qualquer pessoa de classe média na América Latina em Cuba vai encontrar dificuldade de alguns bens de consumo mais suntuário, mais coqueluche, tecnológica e tal, que a classe média tem essa verve consumista. E os ricos nem se fala, porque em Cuba eles não existem. então o modo de vida rico é inviável num país como Cuba. E por isso esses debates que às vezes acontecem, acho que o vai para Cuba da direita tem muito a ver com isso, com uma espécie de distorção dessa situação em que o modo de vida dos ricos é irreproduzível. E aí como se compensa isso? Em primeiro lugar pela formação de inteligência educacional, médica, sobretudo médica, e aí especificamente a diplomacia médica cumpre um papel fundamental na tentativa criativa de superação dos males da dependência. E para você esse modelo aí estaria em transformação? Como você vê a partir dessas reformas que estão sendo implementadas? Sim, o modelo do socialismo cubano desde o início da revolução se pautou muito por uma lógica de que o socialismo é o máximo possível de economia estatal. e a transformação que o socialismo cubano sofre, sofreu, começou principalmente nos anos 90 com a queda da União Soviética em que várias adaptações às concepções socialistas precisaram ser feitas na emergência. E especificamente as reformas de 2011 para cá criam uma concepção de socialismo que é mais tolerável à propriedade privada. Então, o setor privado passa a compor parte da economia socialista como uma parte importante, um setor econômico relevante no aumento da produtividade e na constituição do bem-estar. Essa transformação da concepção de socialismo é muito importante para entender também os protestos, porque basicamente isso significa que antes, com a concepção mais estatista da economia, as formas de bem-estar estavam sempre vinculadas ao coletivo, ao público e às lógicas da solidariedade oficializadas pelo próprio Estado. Com o aumento do setor privado e o aumento da importância dos negócios por conta própria na economia cubana, que saltaram de 60 mil para 600 mil nos últimos 10 anos, se cria uma lógica de individualização da busca do bem-estar. então a forma dos cubanos encontrarem as conquistas da revolução é relativizada. Antes as conquistas da revolução eram organizadoras da vida social a partir do Estado. Agora as conquistas do bem-estar e da revolução parcialmente devem ser buscadas a partir de lógicas individuais e privadas. E isso gera uma contradição no modelo. Muito embora um dos aspectos das reformas foi anunciado era o aumento das cooperativas, que era um fator de desestatização por critérios coletivos de bem-estar. Mas se constata por pesquisas importantes da Camila Pinheiro Harniker sobre o cooperativismo em Cuba que nesse processo de multiplicação por 10 do setor privado durante esses mesmos 10 anos só foram criadas novas 600 a 700 novas cooperativas. E o processo de criação de cooperativas foi muito mais difícil e burocrático do que o processo de criação de novos negócios privados. Então existem cubanos que são funcionários de outros cubanos cubanos que se tornaram empregados de outros cubanos no setor privado gerando ali uma uma incipiente classe social ou conflito de classe social intra-cubana né enquanto que o cooperativismo e a economia de modelo mais solidário ainda que fosse no setor privado coletivo não foi desenvolvido tanto assim. Então de certa forma um dos aspectos da crise atual está relacionada também com essas opções e esses caminhos das mudanças de concepção do socialismo em Cuba. Joana pensando um pouco nessa mudança de concepção do socialismo que você mencionou essa individualização da busca por soluções para a vida cotidiana mesmo bom Cuba está então passando por todas essas mudanças reformas econômicas mas quais seriam então as mudanças relacionadas à política por exemplo de um lado a gente sabe que 42% dos integrantes do partido comunista tem mais de 55 anos de idade então parece existir uma transição geracional na política institucional como por exemplo com a própria saída do Raul Castro do comitê central do partido comunista mas também parece existir uma transição geracional em outros espaços da sociedade dado pelas novas gerações inclusive o músico Silvio Rodrigues que é uma referência em Cuba ele disse em uma entrevista recente que ele deu para o El País ele diz assim todas as gerações trazem sua dose de continuidade e também de ruptura é um impulso natural e às vezes é o revolucionário que nos sacode e nos joga para frente devemos ouvir todas as vozes e ainda mais as nossas então essa foi a frase dele eu queria saber como você vê essa relação entre transição geracional e a defesa da revolução esse tema da transição geracional é um dos mais importantes relacionados ao poder e também a experiência revolucionária e a percepção que cada uma das gerações tem do que é a revolução é muito importante essa empatia que o Silvio Rodrigues convida os cubanos a ter consigo mesmo com as diferentes gerações a escuta intergeracional que ele sugere porque as pessoas de 30 anos aproximadamente em Cuba que é muita gente então pessoas de 30 35 anos para baixo são pessoas que viveram a revolução cubana a partir da experiência da crise são pessoas que na sua vida pessoal na sua constituição como seres sociais não conheceram a experiência da revolução cubana dos anos 60 dos anos 70 dos anos 80 quando a revolução oferecia umas possibilidades de bem-estar mais consolidadas e também claro o impulso da solidariedade social e dos mutirões de trabalho voluntário que a própria revolução criou principalmente nos anos 60 além disso tem um aspecto das redes sociais da subjetividade da internet e de formação de individualidades que se constituem a partir desses meios virtuais e que são também identidades que se criam e subjetividades de uma geração que são diferentes das subjetividades das gerações históricas da revolução não é à toa que um dos blogs mais importantes que tem evocado a importância de se revolucionar a revolução que são mais críticos a algumas posturas do governo cubano mas reivindicam a revolução e a necessidade de repensar e recriar paradigmas revolucionários em Cuba é um blog que se chama La Rova em Cuba existe esse setor na sociedade cubana que está tentando dialogar com o poder revolucionário indicando alguns problemas vinculados às burocracias a falta de diálogo a necessidade de dinamizar o debate público e a escuta das novas gerações no sentido dessas reconcepções de socialismo ao mesmo tempo existe uma juventude comunista engajada totalmente orgânica que é oficial a juventude comunista a UJC e essa juventude depois de 11 de julho eles também se mobilizaram eles tem um jornal chamado Juventud Rebelde e eles noticiaram a criação de mais de 200 brigadas juvenis de trabalho social as BJTS que a partir de agosto agora começaram a fazer trabalhos sociais em mais de 300 bairros pobres e vulneráveis de Cuba por exemplo com fortalecimento comunitário serviços de educação saúde até construção civil e fortalecimento comunitário de modo geral o espírito do trabalho voluntário sempre foi muito importante para a Revolução Cubana esses mutirões de solidariedade então esse gesto da juventude comunista é um gesto de leitura da realidade e de percepção de que o que aconteceu no dia 11 tem sim algum tipo de reparo a partir das ferramentas que a própria Revolução Cubana mesma já desenvolveu que são ferramentas de solidariedade comunitária que combatem justamente essa situação da individualização da sobrevivência então a juventude comunista está também engajada na solução desses problemas e é claro que existem movimentos culturais contra revolucionários esses rapeiros que são organizados ali por uma subjetividade anticomunista e que muitas vezes também são financiados por fora e aí claro o imperialismo faz esse trabalho típico de também tensionar a sociedade cubana para aprofundar essas contradições então muito se falou sobre Revolução Colorida nesse episódio e a gente tem que lembrar que nenhuma Revolução Colorida acontece no vácuo todas as Revoluções Coloridas exploram contradições previamente existentes de uma sociedade e por isso é importante que a própria Revolução consiga de alguma forma observar interpretar e analisar diagnosticar esses problemas internos porque esse diagnóstico é crucial para minimizar os poderes de intervenção do imperialismo nessas fissuras nessas contradições faz um mês que os protestos ocorreram e qual que é o seu balanço sobre as medidas que foram adotadas pelo governo em resposta às demandas apresentadas as medidas do governo mostram esse caráter contraditório dos protestos porque por um lado as medidas mais imediatas foram políticas de repressão com algumas inclusive denúncias de abusos policiais de situações de abuso de autoridade que foram denunciadas por alguns jovens que foram presos e que escreveram num outro blog da juventude de esquerda cubana chamada comunistas eles até demarcam isso no próprio nome do blog então houve algumas denúncias de abusos e também uma política de repressão de contra-espionagem obviamente os elementos realmente contra-revolucionários daquela circunstância foram encontrados e existe todo um trabalho de contra-espionagem feito pelo governo cubano no entanto o intelectual tão importante em Cuba como Rafael Hernandes que é diretor da revista Temas que é uma revista fundamental do debate público da sociedade cubana ele mesmo diz não foi uma manifestação de opositores predominantemente não foi uma manifestação de opositores e o próprio governo cubano demonstra ter consciência disso porque o Dias Canel tem feito várias sessões de diálogos com estudantes também com algumas organizações de mães que foram recém criadas em função dessa crise do cotidiano tem uma espécie de novo feminismo das mães organizado espontaneamente a partir das necessidades de reprodução da vida então o Dias Canel tem feito alguns diálogos com organizações de bairro com esses agrupamentos de mães com estudantes também o governo cubano aumentou o número de cestas básicas entregues a mais de 200 mil cubanos que estão nessas franjas empobrecidas da sociedade o governo também criou uma nova política de incentivo a energias renováveis e criou uma série de subsídios e facilitações para aumentar a adoção de energias renováveis pela sociedade cubana e a própria Rússia entregou ao governo cubano 88 toneladas de alimentos como uma medida de auxílio à situação emergencial do país e entre outras políticas de emergência de entrega de cestas básicas e de minimização dos efeitos da crise imediata além disso alguns aspectos das tarifas da tarefa de ordenamento foram recalibrados também algumas tarifas que tinham aumentado demais foram existe um processo de ajuste dessa tarefa de ordenamento e obviamente o governo cubano identifica que o 11 de julho está relacionado com a necessidade de um ajuste nessa política também então eu acredito que existe ali uma certa movimentação do governo no sentido de minimizar essas dores do cotidiano e portanto de escutar relativamente as vozes diversas que estavam ali no dia 11 e pensando especialmente agora no bloqueio econômico que é imposto sobre Cuba como você vê a atuação que o governo dos Estados Unidos está tendo e terá com a ilha possível pensar por exemplo em uma possível intervenção militar não acho muito difícil imaginar uma intervenção militar seria muito inconveniente para os Estados Unidos fazer isso nesse momento imagina que nem o Trump teve condições políticas suficientes para invadir a Venezuela e não por falta de vontade então é muito difícil para não dizer impossível que aconteça uma intervenção militar quando o prefeito de Miami fala em ataques aéreos se trata muito mais de uma bravata e de um pedido de aplausos para os cubano-americanos de Miami do que de uma política real uma política externa real uma coisa que eu esqueci de falar da sua pergunta anterior que tem a ver com isso é que também o governo cubano fez questão de criar mobilizações e marchas de revolucionários da sua maioria social mobilizada para fazer uma demonstração essa demonstração tinha duas dois destinatários tanto a população que protestou dentro da ilha que pôde observar a maioria social de apoio da convocatória do governo mas também obviamente os cubano-americanos de Miami e o governo dos Estados Unidos é uma forma do governo cubano demonstrar que ainda governa uma maioria social o partido comunista cubano tem hegemonia na sociedade cubana os 86% que aprovaram a constituição de 2019 são 86% conscientes as pessoas que votaram em favor da constituição de 2019 e portanto do socialismo não são pessoas manipuladas que estavam sem saber o que estavam fazendo elas sabiam o que elas estavam votando então existe essa maioria social e a demonstração que essas convocatórias fazem aos próprios Estados Unidos é uma também mensagem política de Cuba para os Estados Unidos o governo Biden aparentemente não tem nenhuma intenção de alterar sua política externa para Cuba se tivesse essa intenção provavelmente já teria feito algo nesse sentido e se até agora depois de oito meses de governo as medidas 243 medidas do Trump de acirramento do bloqueio ainda não foram revogadas a gente já pode considerar o Biden como um cúmplice e um coautor dessas medidas elas são muito graves principalmente porque elas dificultam muito o envio de remessas de dólares das famílias cubanas que trabalham nos Estados Unidos e que ajudam as suas famílias dentro da ilha e isso foi bastante impactante na vida cotidiana também dos cubanos que acessavam divisas outro elemento importante sobre quais são as possibilidades do fim do bloqueio essa pergunta é importante porque o Obama tinha começado uma inflexão no sentido de atenuar e até eventualmente acabar com o bloqueio mas isso foi cortado pelo Trump a lei Torricelli que foi aprovada no governo Bill Clinton em 1992 determina que só o congresso estadunidense tem soberania para acabar com o bloqueio contra Cuba é muito difícil imaginar uma composição parlamentar congressual dos Estados Unidos que faça isso inclusive considerando que tem muitos elementos do partido democrata que se alinham ao partido republicano nessa política anticubana até mesmo a Alessandria Ocácio Cortes não é tão contundente assim na sua avaliação sobre Cuba ainda tem uma posição um pouco vacilante que é o que representa demais a esquerda do partido democrata então o bloqueio estadunidense contra Cuba não vai acabar no curto prazo é por isso que é importante imaginar estratégias de acomodação da política popular revolucionária dentro da revolução cubana não considerando essa possibilidade do fim do bloqueio porque inclusive os próprios cubanos existe um certo desgaste que vários analistas cubanos têm apontado como a própria Aileen Torres que estava no episódio da semana passada do Pulso Latino ou da semana retrasada conversando com a gente e o Julio César Guante tem apontado que existe um desgaste também de um governo que responsabiliza o bloqueio por todas as dificuldades do povo cubano e isso gera uma relação de desgaste porque como se o governo se desresponsabilizasse de algumas questões que embora seja dentro de uma margem estreita existe ali alguma agência algum poder de decisão do próprio governo então isso que é importante a revolução cubana tem uma margem estreita de decisão mas essa margem embora seja estreita ela existe apesar desse bloqueio econômico que tem sido endurecido nos últimos anos e da crise que Cuba vive em contrapartida é o primeiro e único país da América Latina que fabrica vacinas contra a Covid de forma totalmente independente ou seja não só produz o princípio ativo como formula invasa as vacinas então para terminar eu queria que você nos contasse como foi a atuação do governo cubano em relação à pandemia e qual é a importância da produção dessas vacinas não só para Cuba mas também para os países da região que dependem parcial ou integralmente de grandes empresas farmacêuticas estrangeiras essa questão é muito importante que demarca a diferença do capitalismo dependente para o socialismo dependente porque o que faz com que eu considere Cuba um socialismo dependente é também o fato de que a economia cubana se organizou de tal forma a priorizar a economia do cuidado a saúde e a vida então os valores que guiam a revolução cubana e essa situação dependente são valores de solidariedade e são valores que priorizam aquilo que realmente importa e no caso da pandemia isso ficou cristalino a estrutura de saúde pública cubana a estrutura do médico do bairro que os cubanos conseguem acessar os seus médicos enfermeiros e técnicos de saúde dentro do seu próprio bairro do seu próprio território isso foi fundamental para os testes de covid para as orientações do uso de máscara para um certo controle sanitário essa estrutura de saúde enraizada quase como um movimento social em que cada bairro existe um médico e esse médico conhece os seus vizinhos e não só o médico todos os profissionais de saúde envolvidos nos cuidados de uma estrutura de saúde isso mostra que assim não é a tecnologia mais moderna que vai vencer a pandemia é um sistema mais humano e mais bem preparado para cuidar da vida e isso Cuba demonstrou muito bem os índices de mortalidade da covid em Cuba são mais baixos do que na Suécia mais baixos do que na Alemanha mais baixos do que na Bélgica nos países considerados de primeiro mundo do mais alto grau de tecnologia médica e no caso cubano a gente sabe que existe escassez de medicamentos existe dificuldade com importação de várias tecnologias médicas que acabam sendo bloqueadas por causa dos Estados Unidos então é fenomenal é uma lição espetacular assim que a revolução cubana fornece para o mundo a sua capacidade de produzir uma vacina e também Cuba é dependente por causa da ausência da integração latino-americana verdadeira é impossível criar um socialismo em sua plenitude na América Latina sem a integração latino-americana e o fato de que Cuba tenha sido o único país que produziu uma vacina é também uma mostra de solidariedade internacional com sua própria região é um país que preza pela sua soberania e ao prezar pela sua soberania preza pela soberania da sua região também atualmente todos os cubanos já tomaram a primeira dose da vacina só que a vacina Abdala e a vacina soberana que foram as duas aprovadas já pelas regras sanitárias dos cubanos ambas são vacinas de três doses então todos os cubanos 11 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose mas a imunização só se completa com a terceira dose nesse momento só 26% dos cubanos tomaram a imunização completa as três doses já estão com esse ciclo da imunidade completa é muito possível que Cuba conclua a vacinação 100% com as três doses ainda esse ano e aí o passo seguinte é não só aprimorar a tecnologia da vacina como também gerar canais de exportação dessa vacina para diferentes regiões especialmente para a América Latina Joana muito obrigada por essa entrevista que é tão importante para a nossa compreensão sobre os acontecimentos sobre os protestos que ocorreram em Cuba mas também para a nossa compreensão sobre as próprias contradições internas que o país tem essa é a segunda vez que você conversa com a gente sobre Cuba aliás quem não assistiu o episódio sobre os 60 anos da Revolução Cubana aproveitem e escutem porque está ótimo então eu quero te agradecer muito por mais uma vez você estar aqui com a gente batendo esse papo tão bacana Obrigada Elane e complementando sua referência interna ao pulso também é bom lembrar do episódio 10 da série Caminhos Latinos foi um episódio sobre Cuba que eu entrevistei o Julio César Guante e que muitos desses assuntos que se desenvolveram e explodiram ali no dia 11 de julho já estão um pouco desenhados alguns aspectos já estão discutidos inclusive eu estou trabalhando esse episódio com os meus alunos na faculdade agora então eu mesma estou usando em sala de aula a nossa série excelente Joana um abraço beijo grande querida tchau até a próxima saludos latinos pulso 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 latino pulso 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 Obrigado.